Para fazer backup dos seus aplicativos e jogos, não é a data, os seus aplicativos e jogos, sem a necessidade de acesso root no telefone. Vocês vão baixar o app, backup e history que eu vou deixar na descrição do vídeo. Cancelar aqui. Vocês vão segurar o app e clicar em backup. Ele vai processar todo o backup, isso depende da sua internet, processador do seu telefone e velocidade finish, done. Depois disso, está ali. Depois você tem que ir nas configurações e baixar um gerenciador de arquivo e jogar para dentro do cartão de memória, se você for formatar o telefone. Aí, isso vocês fazem backup sem precisar de acesso root. É, primeiro, esse tutorial não precisa de root, você faz backup dos seus aplicativos, não é a data nem o BB, são dos aplicativos e jogos, sem a necessidade de ter acesso root no telefone. Não precisa rotear mais seu telefone para fazer backup. Che, músicas populares, agradece. Che, músicas populares.